E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como encontrar produtos ocultos dentro da plataforma da Clickbank, Digistory24 e Buy Goods. Se você não viu nada desse tipo aqui, eu peço que você fique até o final desse vídeo porque eu creio que vai valer muito a pena. Porque se você achar um produto oculto, pensa comigo, que não tem concorrência, você consegue vender lá na Gringa praticamente sozinho, sem concorrência nenhuma. E os maiores concorrentes da gente aqui podem ter certeza que são os brasileiros, afiliados brasileiros. Então se você descobrir um produto aqui do jeito que eu vou te ensinar a gara em parte, de achar um produto bom para você vender, eu tenho certeza que você vai fazer muitas vendas e ganhar muitos dólares. Mas é importante que você fique até o final porque você tem que entender como que você vai achar esse produto e como que você vai pedir a filhação desse produto para você conseguir vender com as suas estratégias de marketing e tal. Que aqui também no meu canal tem várias estratégias que você pode utilizar para vender esses produtos aqui na Gringa, beleza? Então agora vamos lá que eu vou te mostrar como que você vai fazer isso para conseguir achar esses produtos ocultos, fazer a gara em paz, né? Para você achar um produto vencedor e conseguir vender todos os dias. Põe a gara em paz desses produtos ocultos, ela começa da seguinte forma, você vai ter que entrar dentro da sua plataforma, ou seja, da Cuck Bank, Buy Goods, ou então Desistórios 24 ou qualquer outra plataforma de afiliados que você já trabalha aí para ganhar em dólar, beleza? Se você não tem nenhuma dessas aqui, fica tranquilo porque aqui na descrição e também no meu canal tem um vídeo onde eu falo sobre todas as plataformas que você pode se cadastrar e começar a trabalhar aqui, beleza? E também tem um vídeo aqui ensinando como que você faz o cadastro aqui na Cuck Bank, que é essa aqui que é a mais utilizada de todos aí, como se fosse uma Hotmart americana aí, que é a pioneira aí dos mercados de afiliado lá para fora, tá? Então, olha só, aqui você pode ver, tem um produto aqui muito famoso, né? Quando eu boto aqui em tops or pet, ele aparece os produtos que são mais vendidos para mim aqui dentro dessa plataforma. Tá, Chanta, mas aí como é que eu vou fazer para achar um produto oculto, utilizando os produtos mais vendidos aqui da plataforma? Eu já vou te explicar como que isso vai funcionar, tá? Por exemplo, aqui você pode ver que ele está com a gravidade altíssima, está sendo muito bem vendido. E aqui tem a comissão em dólar, você ganha, botão para promover e entre outras. Só que o que você tem que fazer aqui? Agora, olha só o segredo da garimpage e a importância da garimpage para você achar um produto bom, que você vai conseguir ganhar muita grana em dólar. Então, como aqui tem muita concorrência, você vai ir para o outro lado, né? Achar outros produtos que você consegue vender mais fácil, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui os nomes dos produtos que são mais promovidos dentro dessas plataformas, tá? Eu também estou aqui com a minha plataforma aberta aqui da Digital Stories 24, ó. Aqui você pode ver que tem outro tipo de produto e também estou aqui com a minha plataforma da Bygood. Eu já vou te mostrar aqui todo o processo que você tem que fazer para conseguir achar esses produtos. Então, vamos lá. Começando pela Clickbank. Eu peguei esse nome aqui, Exipuri. É um produto fundo de funil aqui que tem muita busca, tá? Muitos afiliados estão divulgando. Se você puxar no YouTube, você vai ver. O que você vai ter que fazer agora? Você vai abrir uma página anônima do seu navegador aqui, ó. Bom, é aqui nessa página anônima do Google que a gente encontra o ouro e você não sabe disso. Eu quero te mostrar aqui algo incrível que você vai conseguir fazer milhares de vendas sozinho. Acredite, se você achar um produto bom, tá? Você consegue fazer aí pelo menos 20 mil reais aí na gringa rapidinho, tá? Porque o dólar está valendo mais de 5 reais hoje na data que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então, é muito bom você garimpar, perder um tempinho para você aprender isso aqui. Então, olha só. Bom, é só interromper a nossa aula aqui rapidinho. Eu quero te dizer que aqui na descrição e também nos primeiros comentários fixados tem um treinamento gratuito que vai te ensinar a vender esses tipos de produto que eu estou te mostrando aqui agora nessa forma de garimpar os produtos e achar produtos ocultos, tá? É só colocar o seu e-mail ali e você vai receber uma série de videoaulas gratuitas te ensinando, né, a como vender no Google Ads qualquer tipo de produto da Clickbank, Baigut, História 24, qualquer outra plataforma que você queira trabalhar, beleza? Então, é um recadinho bem importante que você tem que saber que tem um treinamento gratuito aqui para te auxiliar aqui no que eu estou te falando, beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar para o conteúdo rapidinho. Eu coloquei aqui o que o Flak Belly Tônico, produto muito famoso, né? Muito bem vendido, só que a gente não quer vender ele. A gente quer usar esse nome aqui para achar outros produtos que vão fazer a gente vender, certo? Então, olha só o segredo que eu vou mostrar para vocês aqui, Oknoa Flight Belly Tônico. Aqui embaixo você pode ver, ó, tem Oknoa Flight Belly Tônico, Review, Review. Aqui também tem outro Review e Review. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar nesses revis aqui, ó, e vai abrir um site falando sobre o Oknoa Flight Belly Tônico. E aqui também eu pesquisei numa outra aba aqui do lado, aqui numa outra janela, Exipuri. Um produto muito famoso que eu mostrei para vocês ali no começo do vídeo, que também tem muita concorrência. Então, olha só. Aqui tem Review, Exipuri, Review, Exipuri, Review, 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 Review. Então, olha só. Você pode abrir todos esses sites aqui para você entender o que eu vou te falar aqui, tá? Você vai dar continuidade no que eu vou fazer aqui, eu vou te mostrar o ouro e de como que você vai ter que fazer para pedir essa afiliação. Então, eu já deixei alguns sites abertos aqui para te dar um exemplo, para ficar um vídeo mais dinâmico. Então, olha só. Eu abri aqui um site falando sobre o Oknoa Flight Belly Tônico. A gente sabe aí que trabalha com a plataforma Clickbank e é um produto muito famoso e bem vendido. Então, qual que é o segredo aqui para a gente achar esses produtos ocultos, Jonathan? Então, olha só. Vou te ensinar o ouro e eu quero que você preste atenção, tá? Vamos sair do vídeo agora porque eu tenho certeza que você vai aprender algo que vale muito aqui. Então, olha só. Aqui você vai vir e vai entrar no site. Ele vai estar falando sobre o produto e já alguns sites aqui do lado, na lateral, ele vai ter alguns outros artigos falando sobre o produto. Então, fica ligado no que eu vou te mostrar aqui agora. Você vai descer o site aqui em tudo e está vendo que ele está falando sobre o Oknoa. Só que aqui embaixo, como eles são sites americanos, né? São pessoas americanas que têm esses sites aqui que eles utilizam para fazer review, que inclusive é uma ideia muito boa, tá? Você criar um site e posicionar também artigos e revistas falando sobre esse produto porque funciona muito, tá? Até que no meu canal tem uns vídeos falando sobre isso aqui. Se você não tem as plataformas ainda de trabalhar com esses produtos aqui, tem também no meu canal. Vou deixar na descrição, beleza? Então, olha só. Aqui, a gente está falando sobre o Oknoa. A gente pesquisou sobre o Oknoa Flight Belly Tonic. E olha só. Aqui já me apareceu um produto aqui que eu tenho quase certeza que é um produto de plataforma gringa, tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai estar falando também sobre esse outro review. Só que o que acontece? A gente conhece o Oknoa Flight Belly Tonic, certo? Está lá na gravidade alta, lá nas plataformas. A gente consegue ver tranquilamente. Só que como você vai descobrir esse produto aqui se você não sabe o nome do produto como digitar lá na plataforma? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e vai abrir esse produto aqui, esse review e uma outra janela aqui, ó. Está vendo que eu abri aqui, né? Então, ele vai abrir o review falando sobre o produto. E a gente vai entrar no site para ver se é um site que tem... É um produto que tem dentro de um site das plataformas americanas, tá? Então, aqui, ó. Vamos ver se a gente acha o link aqui do site oficial. Vou botar para baixo aqui. Vamos lá. Aqui, vamos ver se a gente acha alguma coisa... Site oficial, vamos ver aqui. Click aqui. Vamos ver se ele leva a gente para o site oficial aqui do produto. Ó, está vendo? Ele me levou para esse site aqui, ó. E o site aqui que a gente pode ver é um site que é o do produto mesmo, tá? Então, olha só. Aqui a gente pode botar para baixo, ó. E então, olha só. É o mesmo produto que a gente está vendo ali, ó. Ele é um Bellic. Então, aqui, só pela cara da página, eu já consigo quase que dizer para vocês que é um produto da Clickbank, tá? Então, olha só. Então, se eu botar para baixo aqui, ele mostra os bônus aqui que você ganha. Então, vamos direto para a página de checkout. Então, olha só. Página de checkout do produto. Você clica nesse botão aqui, ó, para comprar qualquer um. Só para comprar aqui. E para você entender e ver aonde está esse produto. Olha só. Aqui ele já mostra para mim aqui em cima, ó. Clickbank.net. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente tem que ir lá na nossa plataforma da Clickbank e ver se esse produto aqui é um produto oculto ou não. Se ele aparecer para a gente, é um produto que está lá, sim, para a gente vender, filiação aberta. E que você pode promover, sim. Às vezes, não tem muita gente promovendo isso aqui pelo fato de a gente estar procurando, fazendo uma área em página aqui direto na gringa, nos sites gringos, tá? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar aqui, ó, o nome do produto, vai copiar o nome do produto e agora a gente vai lá na aba lá normal lá e vai vir aqui, ó, e vai procurar pelo produto. Então, vamos ver se a gente acha ele aqui, ó, o Leon Bellic, né? Vamos ver se ele vem aqui na busca para a gente. Ó, e está vendo que apareceu esse aqui para a gente, ó? Então, agora a gente tem que clicar aqui e ver se é o mesmo produto. E você pode ver que ele está com gravidade baixa, então tem poucas pessoas divulgando esse produto. Pega a visão do que eu estou te falando aqui porque você vai vender muito aqui dentro dessa plataforma. Eu vou clicar aqui só para a gente ver se é o mesmo produto lá da página anônima, certo? E você pode fazer aqui com a Clickbank, com a Buy Goods, com outros produtos também que você quiser de qualquer plataforma americana que você quiser divulgar. E fazendo isso aqui, ó, você pode achar até outros produtos, tá? Aqui é uma página VSL, né, que é com vídeo, então depois que aparece o checkout para a gente, então não é a mesma coisa daquela lá. Vamos ver se a gente consegue botar aqui, tirar do vídeo, né, para a gente botar aqui. Não, não é um produto, é um outro produto, ó, está vendo? A gente achou um outro produto que a gente pode promover também com a gravidade baixa, ó. Eu nunca vi esse produto aqui sendo promovido em nenhum vídeo review e nem nada do tipo, ó. Então, pega a visão que eu estou te falando aqui que vai valer muito a pena, ó. Então, está vendo? Não é o mesmo produto. Então, esse aqui pode ser, ó. Vamos ver se a gente abre esse aqui, ver se a gente acha ele ali. Deixa eu ver se tem mais algum produto com o mesmo nome, ó. Ó, só tem esses dois ali, vamos ver. Se não for esse aqui, é porque é um produto oculto dentro da plataforma, ó. Está vendo? A gente não tem aqui um produto que seja semelhante àquele, ó. Vou ver aqui, vou ver se a gente consegue botar um... Não, aqui não tem, não tem uma página aqui certa disso aqui. Então, olha só. A gente não tem esse produto ali que a gente acabou de achar aqui agora. Então, esse leão Belly Kill. Então, agora, o que você tem que fazer para se afiliar a esse produto aqui? Você viu que a gente não achou o produto de jeito nenhum na Clickbank. É claro que a gente não fez uma pesquisa fundo, né? Mas, conforme ali a gente pesquisou o nome do produto, ele veio em dois produtos com termos quase iguais ali, que não eram o mesmo produto, né? Então, aqui, geralmente, fica um e-mail, ó, do produtor falando desse produto aqui para entrar em contato. Só que aqui, ó, a gente já está vendo aqui que não tem nenhum tipo de e-mail. Então, o que a gente tem que fazer? Pelo checkout, a gente não vai conseguir entrar em contato com o dono desse produto aqui para pedir afiliação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que voltar aqui na página de venda. Está vendo que é a página de venda do produto aqui. Aqui na página de venda do produto tem aqui o suporte. E aqui em suporte, você pode entrar em contato, olha só. E aqui tem um e-mail do dono do produto que você pode entrar em contato e pedir afiliação. É claro que você vai entrar em contato, vai escrever em português, né? E vai botar lá no tradutor e vai traduzir para inglês e vai mandar para o produtor para ver se você pode se afiliar a esse produto aqui. Aí você fala, eu tenho experiência em tal e tal e tal. E gostaria de promover o produto de vocês e trabalham profissionalmente. Você escreve um texto bem elaborado para você conseguir a afiliação desse produto, ó. Então, está vendo? Já fica a dica aí. É um produto muito bom para você promover, certo? Então, é só você garimpar aqui nos sites. Então, eu vou dar mais um exemplo para vocês aqui, ó. Eu tenho um outro site aqui, ó. Que fala sobre o Waze Poole. Ele está aberto aqui, está vendo? É um produto muito famoso também dentro da Clickbank. Que se a gente botar para baixo aqui também na página de venda, eu vou passar rapidinho aqui para vocês verem. E aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, vocês podem ver que tem outros artigos, revistas falando sobre algum tipo de dor no ouvido. Aqui você pode ver, ó. E aqui algum outro tipo de receita. E eles sempre pegam as pessoas assim, tipo, eles falam da receita e no meio dessa receita eles colocam um produto. Por exemplo, vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui parece um produto aqui de dor no ouvido, algum tipo. Eu vou passar mais ou menos aqui, tá? Algumas visões que eu estou te dando de como fazer isso agora em página. Eu creio que você está entendendo. Você vai entrar nos sites, vai ver artigos relacionados ao produto que você pesquisou. E vai descobrir produtos novos. E vai depois que você pegar o nome do produto, né? Você nunca viu. Você vai ver qual plataforma ele está. Se estiver na Clickbank, By Goods ou plataforma diferente, você faz um cadastro na plataforma. Procura dentro da plataforma. Se não estiver lá dentro da plataforma, é porque é um produto oculto, tá? Você sabe que ele está dentro da Clickbank, mas não apareceu igual a gente mostrou ali agora. Então, é um produto oculto que a gente pede a filiação e consegue vender sozinho. Então, é muito interessante isso. Eu cliquei aqui nessa foto aqui, ó. E vamos ver para onde ele mandou. Ó, tá vendo? Um outro produto aqui, ó. Outro produto. O que é que é isso aqui? É um produto de audição. Que simplesmente, eu acho que melhora algum tipo de coisa de audição. Você pode clicar aqui, ó. No botão aqui, ADD, qualquer carrinho aqui, qualquer produto. Só para a gente ir para a página de checkout para ver onde está o produto, ó. Olha só. Clickbank.net. Mais um produto da Clickbank. A gente pode pedir a filiação ou que seja a filiação aberta, tá? Então, ó. Vamos ver se a gente pega o e-mail dele aqui. Se não te lembrando, tá? Se não tiver o e-mail aqui na página de checkout, ó. Você pode simplesmente entrar aqui na página de venda. Sempre vai ter o contato aqui do produto, tá? Então, olha só. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que pegar o nome do produto aqui, ó. E ir lá na Clickbank. Eu vou voltar lá na plataforma da Clickbank. E vou pesquisar o nome aqui primeiro. Sempre pesquise o nome primeiro para ver se ele está liberado aqui. Para você não ter que mandar um e-mail desnecessário, né? Por exemplo, ó. Aqui, ó. Apareceu o produto aqui, ó. É esse aqui o nosso produto. Se clicar aqui, ele pode dar uma página diferente, tá? Você não pega muito isso. Mas, olha só. A gente já pode ver que é o mesmo produto, tá vendo? A mesma imagem, o mesmo pote, o mesmo tudo. Então, só é uma página de vendas diferente. Então, aqui você já pode promover direto. Ele já dá o link aqui para você promover e beleza. Aqui, então, é um produto que não é fechado, mas, porém, tem uma gravidade baixa. O que significa isso? Concorrência baixa. E você pode vender rapidamente esse produto aqui. Então, pega essa visão que eu estou te mostrando, ó. Tá vendo? Aqui tem outro site também, ó. Que está falando sobre o EasyCure. Então, você vai vir sempre aqui embaixo, ó. E vai colocar aqui, ó. Aqui sempre no final da página do site aqui. Vai ter artigos falando sobre alguns temas de ganhar dinheiro. Então, encapsulado, algo do tipo. Aqui, ó. E você vai sempre achar produtos novos. Às vezes, você consegue até achar plataformas novas que não tem ninguém explorando isso, tá? Então, era essa a ideia que eu queria te mostrar aqui. Que é importante você fazer a garipagem, perder um tempo para você achar produtos que você consegue vender sozinho. E ter um ROI altíssimo de venda quando você achar um produto vencedor. Às vezes, você vê aquele resultado das pessoas da Clank Bank vendendo um monte. É porque eles fazem isso aqui, pessoal. Eles acham um produto e começam a vender sozinho. E começa a ter um ROI absurdo. As pessoas ficam tudo loucas achando como é que ele fez aquela mágica. Mas não. Ele perde um tempo aqui. A gente consegue achar um produto bom que ninguém descobriu. A gente consegue vender sozinho que quem chega primeiro bebe água limpa. Bom, agora comenta aí embaixo o que você achou sobre esse conteúdo aqui. Isso aqui é conteúdo que vale ouro, tá? Eu paguei para aprender isso aqui que eu estou te mostrando nesse vídeo de hoje. Que eu te mostrei nesse vídeo de hoje, né? Então, comenta aí embaixo o que você achou. E eu quero deixar um recado legal para vocês aqui que aqui na descrição desse vídeo tem um treinamento onde você vai colocar o seu e-mail e vai receber uma série de vídeo-aulas aprendendo a vender esses produtos aqui da Clank Bank, By Goods, qualquer outra plataforma que você queira vender em dólar, tá? Você vai receber uma série de vídeo-aulas gratuitas, tá? Para você aprender a vender esses produtos aqui. Então, o link vai estar na descrição e também nos primeiros comentários fixados, beleza? Então, vou ficando por aqui. Se você gostou, é claro, não deixe de se inscrever no canal e também deixar o seu joinha aí no vídeo para nos ajudar, beleza? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.